Grave-se se gravando no mundo Isso é a brota que é sucesso, tá ligado? Graça assim ó Hoje eu vou sair, não tô nem aí pra nada Hoje eu vou sair, não tô nem aí pra nada Vou beber o kiko de a brota na minha quebrada Vou beber o kiko de a brota na minha quebrada Duas na madrugã, ela tá jogando a raba Duas na... que chama ela? Vai, 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 vai raba Vem jogando essa raba Vem jogando essa raba Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vai raba, vem jogando essa raba Vem jogando essa raba Vem jogando essa raba Vem jogando essa raba Da cabeça, é assim ó Hoje eu vou sair, não tô nem aí pra nada Hoje eu vou sair, não tô nem aí pra nada Vou beber um e curtir a frota na minha quebrada Vou beber um e curtir a frota na minha quebrada Tuas da madruga, ela tá jogando a raba Tuas da vai, vem zaza, vem zaza vai nava Vem jogando essa raba Vem jogando, vai, vem jogando Vem jogando, vem jogando Vem jogando pra raba Vem jogando essa raba Vem jogando essa raba Vem jogando, vai, vem zaza vem Vem zaza vem Raba, raba Isso bebê Vem jogando essa raba Raba Isso a frota quer sucesso Raba, raba Vem jogando essa raba Raba Deixa da viola, deixa da viola Brota e não tem jeito, compadre É assim ó Hoje eu vou sair, não tô nem aí pra nada Hoje eu vou sair, não tô nem aí pra nada Vou beber um e curtir a frota na minha quebrada Vou beber um e curtir a frota na minha quebrada Tuas da madruga ela vem jogando a raba Tuas da vai, vem zaza vem, vem zaza vem raba Vem jogando essa raba Vem jogando vai Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vai Vá, vá Raba Vem jogando essa raba Vem jogando essa raba Vem jogando essa raba Acelerou, vá, 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 vá Raba 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 Vem, vem jogando essa raba Isso bebê Vai na minha vai Vem jogando essa raba 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 Vem jogando essa raba Suíga, que abraça já foi, papai